se você tem um daqueles smartphones mais antiguinhos ou já conseguiu comprar um smartphone novo mais potente mais parrudo mas acha que ele tá meio devagar que ele poderia ter uma performance melhor eu vou te dar três dicas que com certeza vão te ajudar a fazer com que a performance do seu celular seja o mais parrudo ou seja o mais velhinho seja melhor então vamos lá a primeira é básica tá é fazer uma faxina nos aplicativos do teu smartphone apaga desinstala tudo aquilo que você não está usando básico não feita faxina dá uma olhadinha como é que ficou ficou jóia não ficou vou te dar mais duas dicas e essas duas dicas você vai ter que acompanhar comigo aqui que é nós vamos até as configurações do smartphone vamos rodar a tela lá pra baixo olha e as opções são as mesmas tanto em um como no outro tá nós vamos até a opção programador tá no seu não tem no seu não aparece a opção programador ou algo assim não aparece tá então vou te dar uma dica de como fazer essa opção aparecer você vai na última opção sobre o dispositivo clica nela e depois procura pela versão não versão android não número da versão que normalmente a última no teu smartphone e você fica clicando dando vários cliques seguidos nela no meu caso aqui não é necessário porque eu já sou um desenvolvedor porque essa opção já está habilitada se você ainda não tinha essa opção habilitada ele vai dizer assim opção do programador habilitada então agora nós voltamos vamos até a opção do programador veja que aqui existem várias opções então só mexa naquilo que eu te orientar ou então se você souber o que está fazendo senão o celular ele pode começar a ter aí um um funcionamento não normal tá se você não souber o que está o que está fazendo vamos rodar então e vamos procurar a opção desenho dentro de desenho nós vamos retirar todas as animações do celular aquelas animações quando você clica num ícone ou da passagem de uma tela para outra vamos tirar tudo tá então vamos a primeira que a gente vai tirar é animação em escala clica nela e marca animação desligada a próxima escala de transição clica nela animação desligada e por fim escala de duração de animação clica nela e desliga ok partindo pra terceira dica nós vamos rodar a tela para baixo até encontramos aplicativos dentro de aplicativos nós vamos clicar nessa opção aqui a não manter atividades finalizar todas as atividades quando o usuário sair marcamos então sempre que você fechar um aplicativo que você sair ele vai desligar por completo o aplicativo tá ea segunda a segunda opção dentro desta opção é limite de processos em segundo plano clica nela se você quer realmente que todos os aplicativos quando você sair deles eles morram eles não não fiquem rodando em segundo plano é só marcar a opção sem processos em segundo plano e pode ficar tranquilo que se for um processo padrão um processo de sistema do android mesmo que você marque pra não ter processo nenhum segundo plano ele vai rodar então isso não vai causar nenhum problema no teu é de pé não vai causar nenhum problema de performance no seu aparelho muito pelo contrário vai ajudar eu espero que essa dica tenha sido útil pra você espero que seu celular agora o velhinho ou o novinho fiquem mais rápido que você possa utilizá-los com mais alegria gente muito obrigado pela audiência abraços